Música Sempre que o sol pinta de anil todo o céu O girassol Oi gente, tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui em Cidrilândia, estou trabalhando na edição dos vídeos E eu vim aqui fazer uma pequena explicação sobre o que aconteceu O próximo vídeo seria sobre Brusque, onde eu citei que nós íamos mostrar as fábricas Fábricas de tecido que nós fomos, fábricas de meia E o pessoal, a galera lá que a gente conheceu, o meu amiguinho tadinho As imagens estavam lindas, ele me mostrou toda a fabricação das meias Até a parte das embalagens, com tanto amor, com tanto carinho E nos mostraram a fábrica, nos apresentaram toda a fábrica As imagens estavam lindas, mas eu não sei o que foi que eu fiz de errado Não sei o que aconteceu A pasta, um álbum da gravação Que estava toda a história de Brusque E todas essas imagens que eu estou mencionando para vocês Desapareceu Eu não sei se eu cometi algum erro na hora de baixar do celular pelo iCloud Para o notebook, onde eu trabalho Não sei dizer, gente Eu estou tentando recuperar as imagens de todas as fórmulas Mas até agora, não consegui nenhum resultado Por isso que os nossos vídeos estão atrasados nas postagens Então, eu decidi hoje Começar a postar a nossa aventura pelo Pantanal Que a gente fez agora Na semana de 2 de novembro, né Esse feriado que teve Nós fomos para Curumbá, Rio, Paraguai, Ladário Bom, tem umas imagens maravilhosas para a gente mostrar para vocês Então, eu vou continuar tentando recuperar esses arquivos Que eu não sei de que forma ainda Não sei se será possível, mas eu ainda vou continuar tentando E enquanto isso, eu já vou soltar para vocês Os vídeos que a gente foi para o Paparaguai O tema desse nosso passeio era pescaria O Gilberto queria de toda forma pescar Será que ele pescou? Então, confere com a gente nos próximos vídeos As nossas aventuras pelo Pantanal Aqui no Mato Grosso do Sul Super beijo e deixa lá o seu joinha Para ajudar a gente Tchau! Bom dia, 7 e 11 da manhã E nós, o casal Girasol, Gilberto e Angela Estamos agora numa região já pantaneira Saímos de Cidrolândia do Mato Grosso do Sul Às 6 horas da manhã E estamos indo em direção a Corumbá Nosso destino dessa viagem hoje vai ser pescaria E esse será o tema dessa nossa viagem Aqui pelo Mato Grosso do Sul Região pantaneira Vamos lá Gilberto veio tudo preparado Com a tralha dele Fez as suas iscas Assistiu alguns vídeos Eu comecei a assistir o Dicas do Pescador E eu comecei a pegar peixe Cara, isso para mim, Pedrinho É o que me sinto lisonjeado Porque não que eu sou melhor Não Eu aprendi técnicas E eu estou passando para vocês O nosso programa A gente não se preocupa em mostrar Que nós somos bons de pesca Não é isso A essência do pescador não é essa A essência do pescador É passar a informação lá atrás Não é isso? Não é isso? Eu ouvi uma vez falar É o seguinte Do que adianta você ter uma biblioteca enorme Todos os livros Doido Se você Só você tem acesso Não Todo mundo tem que ter acesso a informação Com certeza Então vamos lá Agora vamos aproveitar Então Informação Você desenvolveu um chuveirinho Esse? Com certeza Esse é um chuveirinho Para apresentar para vocês E ensinar a fazer Vocês estão achando Que a gente ia vir aqui Pegar um peixe E falar Vamos guardar o segredo Não, não Vamos passar alguma Passar alguma Com certeza Com certeza Vamos ensinar a fazer Você que desenvolveu o chuveirinho Isso Desenvolvi com o tempo De pescando aqui Foi melhorando 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 Você vai pescar mesmo? Não faz comercial Não, não É óbvio mesmo Tá certo Dessegurou para os amigos Daí Então vamos ver É o seguinte Vamos mostrar Esse aqui É o chuveirinho Então vamos aguardar As próximas imagens Do local onde a gente vai parar Não sabemos ainda onde E se der E se der a gente estica A gente estica até a Bolívia Não Sei onde a gente vai parar Vou dar uma parada De Rio Miranda Depois do Rio Paraguai E depois Vou para todo o mar Ele já está programado Mais ou menos Eu sei o que eu vou fazer Eu acho que ainda não conhece nada Para cá Então ela está meio perdida Eu não tenho GPS Na cabeça não Mas ele tem Isso é bom Então fica assim Giração Motorhome Buscando novas aventuras Aqui o casal Giração E a gente já pede Já logo de início Para quem estiver assistindo Esse vídeo Para lembrar De deixar o joinha Lá Para o nosso canal Um super beijo Demais Um super beijo 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 Se inscreva no canal. Estamos aqui em Miranda, no Mato Grosso do Sul, a Manuzinha está aqui, toda de visual novo, né, Manu? Tá de visual novo pra passear, amor, tá? E o Gilberto tá ali, ó. No alemão pesquicia. Porque a nossa viagem é com a intenção de pescaria dessa vez. Estamos indo a destino Corumbá. E se der tempo, a gente vai dar uma espichadinha ainda na fronteira. Vamos ver se vai dar tempo. E sabe, gente, aqui é um localzinho bem legal. Lugar bem agradável, gostoso aqui. Enquanto o Gil faz as comprinhas dele ali, faltou um negócio que ele quer pra fazer foto. E ele tá ali. E eu aqui com o Manu. E aqui o girassol. Lembrando que essa região onde nós estamos já é uma região pantaneira. E por aqui eu acho que nós vamos avistar muitos animais silvestres também. Tentando registrar pra vocês o som da cigarra. As cigarras já estão dando o ar da graça. Geralmente é mês de dezembro, né? Que elas aparecem. Recordo-me que sempre na época de Natal, enquanto decoramos as casas, os jardins, a gente sempre avista a cigarra. Acabei de achar uma aqui, ó. Tentando registrar pra vocês. E aí 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 O lugar é muito legal, mas é onde o humano vai. O humano deixa sua marca registrada, né? Olha aqui. Poxa, gente, colabora com a natureza, cada um leva seu lixo embora. A CIDADE NO BRASIL Poxa, gente. A Manu tá caçando um lagarto. O que é um lagarto o nome disso? Você sabe o nome desses bichos? Esses lagartinhos pequenininhos. Manu, aqui. Daqui a pouco tá no asfalto. Acho que essa linha tá... Eu tô comenta pra mim. Eu tô bem, porque eu faço intercável, ela tá corretora. Mas você trouxe mais? A gente tá 40 reais pra mim, o meu é que ela deu. Tem uma outra que eu trouxe aí. Tá falando calma, eu tô vendo. Eu tô comenta. Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí